Você quer aprender como você vai libertar do seu passado conhecido? Você quer aprender a colocar novas realidades do seu futuro, os seus sonhos, no seu inconsciente, para criar sincronicidades, eventos, pessoas que vão te ajudar a realizar os seus sonhos? Então, é isso que você precisa entender. Como o seu cérebro funciona. A partir do momento que você entende sobre ondas cerebrais, você consegue mentir, ludibriar o seu cérebro, para que ele aceite aquela nova realidade na sua vida. E aí, o seu mural das visualizações vai ter um efeito sobrenatural. Então, nós estamos fazendo aqui o estudo de como se tornar sobrenatural. E no vídeo de hoje, eu quero ensinar você como você vai fazer. Eu quero te ensinar o que são ondas cerebrais e qual é a importância delas na sua vida para ter resultados extraordinários. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com o maior número de pessoas que queiram receber essa mensagem, porque aqui é um livro técnico. Talvez fique um pouco maçante, mas pegue papel e caneta e anote tudo o que você está aprendendo. E não deixe de aplicar tudo aquilo que você aprendeu. Porque quando você faz uma autoconsciência, entende como o seu corpo, a tua mente, o teu espírito funciona, você cria uma realidade. Então, vamos lá. Nós estamos aqui fazendo leitura do momento presente, o capítulo 2. Nós estamos aqui na parte onde tem o subtópico, retome sua energia. Então, vamos lá. O que o autor vem trazer para nós hoje? Retome sua energia. Para se desconectar do mundo externo, você tem que aprender a modificar suas ondas cerebrais. Então, vamos falar um pouquinho sobre frequências de ondas cerebrais. Na maior parte do tempo que você passa acordado e consciente, você está no nível beta de frequência de onda. Então, agora você está no nível beta. Beta é a medida de frequências baixas, médias e altas. Beta baixa é um estado relaxado, quando você não percebe nenhuma ameaça no seu mundo externo, mas ainda tem consciência do seu corpo no espaço e tempo. Este é um estado em que você está, quando lê, presta atenção à filha durante uma conversa amigável ou ouve uma palestra. Beta média é quando um estado, você está um pouco mais excitado, quando você está se apresentando a um grupo de pessoas e tem que lembrar o nome de cada um. Você está mais vigilante, mas não totalmente estressado ou completamente fora do equilíbrio. Considere beta média algo com o estresse bom. Já beta alta é o estado em que você se encontra quando dominado pelos hormônios do estresse. São ondas cerebrais que você exibe quando tem algumas emoções de sobrevivência, inclusive raiva, alarme, agitação, sofrimento, pesar, ansiedade, frustração ou até mesmo depressão. Então, beta alta pode ser três vezes mais alta que beta baixa e duas vezes mais alta que beta média. Certo? Compreendeu? Embora possa passar a maior parte do tempo em vigília em ondas cerebrais de frequência beta, Você também mergulha em ondas cerebrais de frequência alfa ao longo do dia. Você exibe ondas cerebrais de frequência alfa quando está relaxado, calmo, criativo e até intuitivo, quando não está mais pensando ou analisando, mas sonhando, acordado ou imaginando, como no estado de trânsito. Ondas beta indicam quando você está colocando a maior parte da atenção no mundo externo. É esse movimento onde você está acordado. Ondas alfa indica quando você coloca a maior parte de sua atenção no mundo interno. Então, agora vem a terceira onda. Onda teta. Predominante no estágio crepuscular, quando a mente ainda está acordada, mas o corpo está pegando no sono. Essa frequência também é associada aos estados profundos de meditação. Ondas agora teta. Deta. Delta, quer dizer, desculpa. Teta eu já te falei agora delta. Normalmente ocorre durante o sono profundo. Restaurador. Porém, nos últimos quatro anos, a minha equipe de pesquisa e eu registrando vários alunos entrando em ondas delta muito profundas durante a meditação. O corpo está profundamente adormecido, eles não estão sonhando, mas a leitura cerebral mostra o cérebro processando amplitudes muito altas de energia. O resultado é que eles relatam experiências místicas profundas de unicidade, em que se sentem conectados a tudo e a todos no universo. E aí tem a ondas gama, indica o que chamam de estado super consciente. Essa energia de alta frequência acontece quando o cérebro é excitado por um evento interno, ou seja, um exemplo de meditação, quando seus olhos estão fechados e você mergulha dentro de si mesmo, em vez de um acontecimento fora do corpo. Vamos falar de ondas gamas nos próximos capítulos. Essa aqui é a onda sensacional. Olha só como que é os estados aqui de ondas. Olha só. Ó, beta. Olha como que é a amplitude de beta, alfa, teta, delta e gama. Você vê que é uma alta frequência, certo? E elas têm algumas pontuações. Beta vai de zero a um. Deixa eu ver. Tem um... Deixa eu ver se vai falar aqui essas questões de medida, essas frequências. Uma das maiores dificuldades quando se medita é sair de beta para alta frequência, entrar em alfa e depois teta. Todavia é absolutamente fundamental porque quando desaceleramos as ondas cerebrais para essas frequências, não estamos mais prestando atenção no mundo externo e as distrações que estão acostumados. E aí o que acontece? Você começa a tornar-se presente. Olha só. Não seria maravilhoso desconectar da associação com todos os elementos do ambiente externo durante a meditação e ir além do corpo, dos medos e da agenda, esquecer o passado conhecido e o futuro previsível? Se fizer isso direto, você vai até perder a noção do tempo. Quando supera o pensamento automático, as emoções e os hábitos durante a meditação, é exatamente isso que vai acontecer. Você vai além do corpo, do ambiente e do tempo. Você enfraquecerá os elos energéticos com a realidade passado-presente e fica simplesmente no momento presente. Só no momento presente é possível trazer sua energia de volta. Isso existe em algum esforço. Claro, você vai ter que praticar a meditação porque você vive sobre os hormônios do estresse. Então, entender essa habilidade sobre vamos ver o que acontece quando não se está no momento presente durante a meditação para que você saiba o que fazer quando isso acontecer. Entender essa habilidade é importante. Se não conseguir ir além do estresse, dos problemas e da dor, você não pode criar um novo futuro onde essas coisas existam. Olha que legal. Digamos que você esteja sentado em meditação e comece a ter pensamentos aleatórios. Você tem o hábito de pensar assim porque há anos pensa do mesmo modo e coloca atenção nas mesmas pessoas, nas mesmas coisas. Você acorre os sentimentos familiares todos os dias só para reafirmar a mesma personalidade conectada. A única diferença agora é que, como você está tentando meditar, seus olhos estão fechados. Enquanto está ali de olhos fechados, você não vê seu chefe fisicamente, mas seu corpo quer sentir raiva. Porque toda vez que o vê, 50 vezes por dia, 5 dias na semana, você tem o hábito de sentir amargura ou agressividade. De uma maneira semelhante, quando recebe e-mails, inconscientemente você tem a mesma reação. Por isso, seu corpo se acostuma com essa raiva do chefe. Olha que interessante. Então, o que acontece? Você está sentado tentando meditar, mas seu corpo está atrapalhando de tudo que é jeito. Isso acontece porque o seu corpo quer uma dose química daquelas emoções familiares, que normalmente sente ao longo do dia, enquanto você está acordado de olhos abertos. Então, assim, perceba como você sempre traz coisas conhecidas. Então, cada vez que você para, quenta o corpo e volta ao momento presente, você diz ao corpo que ele não é mais aquela mente. Você é a mente. Certo? Então, o que acontece? Você tem que começar a entender que, quando você encontra exatamente no generoso momento presente, se você persistir neste processo, continuar a trazer sua energia de volta pelo rompimento dos elos energéticos que o mantêm conectado à realidade passado-presente. Isso acontece porque renove sua atenção e energia do mundo externo e coloca no interno. Agora você tem a energia disponível para criar alguma coisa. É isso aqui que ele fala. Ele traz até essa imagem aqui, onde aqui está o passado e aqui o futuro. Você tem que trazer a energia para o agora. Certo? Então, vamos lá. O corpo quer experimentar a realidade física com os sentidos para acolher uma emoção. Mas seu objetivo é criar uma realidade a partir de um mundo além dos sentidos, que não é definido por seu corpo com a mente, mas por você com a mente. Certo? À medida que você conscientiza do programa, você aquieta o corpo no momento presente. Então, assim, é uma técnica que você vai utilizar. Certo? Então, assim, o corpo sempre vai tornar. Aí você vai, tenta de novo, busca sua mente para trazer no momento presente. Porque, ao retornar ao momento presente, o que você faz, na verdade, é superar a sua identidade do mundo físico e se desdobrar no campo quântico. Certo? Isso é um conceito que ele vai explicar mais à frente. A parte mais difícil de toda a guerra é a última batalha. Significa que, quando seu corpo, como mente, fica enraivecido, fazendo você pensar que não consegue ir adiante, querem que você pare e volte aos mundos sentidos, e você persevera. Você realmente entra no desconhecido. Mais cedo ou mais tarde, começa a romper o vício emocional dentro de si. Quando vai além da culpa, do sofrimento, do medo, da frustração, você libera o corpo das correntes daqueles atos e emoções que o mantinham ancorado ao passado. E o resultado é que libera a energia que volta para você. Quando o corpo libera toda a energia emocional armazenada, ele deixa de ser mais à mente. Você descobre que, de outro lado, o medo está na coragem. De outro lado, da carência, está a totalidade. E do outro lado da dúvida está o conhecimento. Quando você entra no desconhecido e abre mão da raiva ou ódio, você descobre o quê? O amor e a compaixão. É a mesma energia, ela apenas estava armazenada e agora está disponível para a criação de um novo destino. Então, quando você aprende a superar, ou superar a lembrança de si mesmo ou da sua vida, você rompe os elos de todas as coisas, das pessoas, dos lugares, do tempo, que mantém você conectado àquela realidade, passado, presente. Quando, enfim, supera a raiva ou a frustração e libera a energia que estava presa no passado, você traz a sua energia de volta para si. Quando libera toda a energia criativa que estava presa, as emoções de sobrevivência, dentro de você ou à sua volta, você constrói um campo de energia em torno do seu corpo. Ele fala que nas oficinas dele, ele traz esse momento. Então, a gente vai trazer isso aqui. Ele fala assim, temos especialistas que utilizam um equipamento muito sensível, chamado de máquina de visualização de descarga de gás, GDV, com um sensor chamado de antena Sputnik, especialmente desenvolvido pelo Dr. Konstantin Korotovic. O equipamento mete o campo eletromagnético do ambiente nas oficinas para ver como a energia muda com o progresso. Então, assim, a forma de medir o campo de energia, uma forma de aumentar a chance de uma meditação bem sucedida e dar a si mesmo tempo suficiente, a fim de não distrair tentando pensar. Por exemplo, ele fala aqui, ó, eu reservo duas horas para meditar. Não preciso usar as duas horas todas as vezes, mas me conheço muito bem para saber que, se tiver apenas uma hora, vou me convencer de que não é tempo suficiente. Se tenho duas horas, consigo relaxar, porque sei que tenho tempo bastante para encontrar no momento presente. Então, assim, é uma prática, exige um tempo. Então, assim, você sai do modo de sobrevivência. E aí ele vem aqui. Quando sou uma pessoa muito ocupada, às vezes fico em casa por apenas três dias, entre três oficinas ou outros. Depois penso nos e-mails, depois tenho assim. Então, ele é uma pessoa normal, com tarefas também como os nossos. Aí ele fala, né, vamos ver o que ele traz aqui. Quando isso acontece, eu fico pensando nas mesmas pessoas que precisam ver no mesmo lugar onde tem o I. Então, assim, ele está mostrando que ele toma consciência de que minha atenção está em algo do futuro, que ele jogou para frente, né, o que ele tem que fazer no dia a dia. E aí, quando faço isso, começa o quê? É desativar e conectar novas sinapses neurais. A seguir, eu posso ficar um pouco emotivo ou um pouco impaciente e frustrado pensar em algumas coisas que aconteceram no dia anterior. Então, como emoções são registros do passado, eu coloco a minha atenção onde coloco a minha... Eu coloco a minha energia onde coloco a minha atenção. Tomo consciência de que estou investigando a energia do passado. Então, assim, ele sempre faz uma leitura sobre ele. Por quê? Quando você está no exato lugar generoso do momento presente, o passado desconhecido e o futuro previsível não existe mais. E você está pronto para criar novas possibilidades na sua vida. E aí, ele vem, né? Ele relata, né? O que ele fala aqui, ó? Deixa eu ver. Ele quer sempre trazer o quê? Estar no momento presente. Quando ele traz esse momento presente, ele construiu um campo de energia em torno do corpo dele. É isso aqui, ó. Ele traz esse campo de energia, ó. Quando ele está no agora, no generoso momento presente. Não em nenhum passado familiar, nem em nenhum futuro previsível. E aí, ele traz o quê? Esse campo de energia, às vezes, durante horas, cada vez que me esforço para me superar, encontrar em um lugar chamado eterno agora, sempre penso a mesma coisa. Vale muito a pena. Então, assim, essa é a questão do eterno presente. Foi um conjunto de vídeos onde a gente falou, um por um, o que é o momento presente. E no próximo vídeo, cara, é o momento que eu mais gosto desse livro. Um dos momentos que eu mais gosto é quando você vai sintonizar no campo do quântico. Certo? Nós já avançamos aqui bastante, já foram mais 100 páginas estudadas desse livro, página a página, passando passo a passo. Espero que você tenha gostado e entenda que quando você, agora você entendeu sobre as ondas cerebrais, certo? No decorrer do livro, você vai entender a importância de que elas têm para alterar a sua realidade. Você tem que colocar nesse estado, tipo, acima de alfa, para teta ou delta, para você trazer a realidade do futuro desconhecido que você quer fazer. Então, assim, e é um treino, porque você já vem com condicionamento. Você tem que quebrar esse descondicionamento para você acessar o presente. Curtiu o vídeo? Já deixa o comentário, deixa o seu like aí para que outras pessoas possam chegar e a gente continuar nesse belo trabalho de como se tornar sobrenatural. Um livro lindo, maravilhoso. Lembrando que hoje chegou mais dois livros aqui. Eu acabei de receber uma mensagem nesse exato momento. Chegaram os novos livros dele, assim, né? Você é placebo e como quebrar o hábito de ser si mesmo. Também que serão livros que poderemos estudar aqui neste canal. Beleza? Se você está gostando, está curtindo, está sendo interessante para você, vá comigo, porque eu quero trazer uma nova realidade para você. A cada dia, uma nova informação, um novo vídeo para trazer conceitos que você vai entender como quebrar o hábito de ser si mesmo. Em breve, nós vamos começar a fazer as meditações, tá? Fique tranquilo, que vamos sair um pouco de teorias e vamos à prática. Já tivemos alguns exercícios práticos, mas vamos sair das teorias e entrar na prática para você trazer essa realidade. Quero que você crie essa realidade aí, aqui e agora, beleza? Beijo bem grande, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!